Fala aí galera do Youtube, tudo bom com vocês? Eu sou o Lucas Lopes E no vídeo de hoje, um vídeo rápido, eu vou ensinar vocês a tocarem a música In My Blood do Shawn Mendes Música que ele lançou ontem e eu já vou ensinar pra vocês de uma forma bem rápida e sim A música inteira tem apenas 3 acordes Fá, maior Si bemol Ré menor E vai repetir o Si bemol de novo Beleza? Isso é a música inteira E a mão direita aqui vai ser esse ritmo aqui Beleza? Isso é a música inteira E no começo da música tem a introdução dela que eu vou passar pra vocês agora Então no começo da música tem essa introdução que é tipo um dedilhado E a gente vai repetir algumas notas No caso aqui, o nosso dedo 1 vai ficar na terceira casa da quarta corda É uma nota Fá aqui, né? Terceira casa da quarta corda E o nosso dedo 4 vai vir aqui na quinta casa da corda Mizinha, na primeira corda Então a gente vai fazer esse padrão aqui A gente vai tocar as duas juntas E depois uma depois da outra Então vai ficar Beleza? Então são uma vez tocando juntas E depois três vezes Uma depois da outra Primeiro a de cima, que é a tônica E depois a de baixo, que é a quinta nota do acorde de Fá Então vai ficar Beleza? Depois a gente vai pro Si bemol, né? Que é a base Então o nosso dedo 1 vai lá pra primeira casa da quinta corda Lá em cima E o nosso dedo 4 vai aqui pra terceira casa da segunda corda Da corda Si Mesma coisa Tocou uma vez as duas juntas E depois três vezes uma depois da outra Sempre a tônica por primeiro Então vai ficar assim Depois a gente vai tocar a corda Ré solta A quarta corda E vai colocar o dedo 3 Aqui na terceira casa Da corda Si também E vai fazer a mesma coisa Tocam as duas juntas Só que essa tem uma diferença Essa a gente vai ter um slide Na última vez que a gente tocar Então vai ficar Juntas Uma Duas Na terceira a gente vai dar um slide Da terceira casa Até a quinta casa Então vai ficar O slide é só com o dedo 3 aqui, tá? E por último a gente volta No Si Bemol Então o dedo 1 Lá na primeira casa da corda 5 E o dedo 4 Na terceira casa da corda 2 Mesma coisa Tocam as duas juntas Três vezes Então vai ficar assim De novo Beleza então galera É isso Espero que vocês consigam tocar a música aí Se inscrevam no canal Deixem o seu like E qualquer dúvida Qualquer sugestão Pode colocar nos comentários aí embaixo Que eu vou fazer o possível Para atender vocês Beleza? Forte abraço E é nóis E é nóis E é nóis